A versão 2022 do Jaguar E-Pace chega ao Brasil esse mês disponível na opção R-Dynamic SE com motor flex de 249 cavalos de potência. Vejamos! O Jaguar E-Pace nasceu da combinação poderosa entre a feroz motorização do esportivo F-Type e a robusta silhueta de um SUV. Diante dessa realidade, a Jaguar decidiu aprimorar sua criação mais uma vez e traz ao mercado o novo Jaguar E-Pace 2022, combinando design marcante e moderno a um pacote de tecnologia embarcada nunca visto. O modelo chega ao Brasil ainda este mês na versão R-Dynamic SE, agora com sistema de telemetria e encontro telematics de série. Além de ostentar um visual belíssimo e um extenso pacote tecnológico, O modelo 2022 continua entregando uma performance invejável, digna de um Jaguar. O modelo foi equipado com motor flex Ingenium de 249 cavalos de potência, combinado a uma transmissão automática de nove velocidades, entregando dinamismo e alta performance, já característica dos modelos da montadora britânica. Com velocidade máxima de 229 km por hora, o SUV vai de 0 a 100 km em apenas 7,5 segundos. Para abrigar tamanha potência, o exterior do E-Pace segue o visual atualizado apresentado na versão 2021, que marcou um grande aprimoramento do modelo. Sua postura robusta e a aparência esportiva luxuosa estão atreladas aos detalhes sutis, mas marcantes, como abertura inferior, escapamento duplo e design de malha para grade, com detalhes no formato de diamante. Os faróis em LED Premium, com assinatura DRL, garantem um visual mais fluido e impactante ao veículo. E as lanternas traseiras animadas, também em LED, inspirada no E-Pace, apresentam o gráfico de chicane da Jaguar. Equipado com o mais alto grau tecnológico presente nos veículos da Jaguar, o E-Pace 2022 possui o InControl Telematics, que faz interface entre a tela do infoentretenimento do veículo e o celular do usuário. A tecnologia telemática oferece ainda assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões B-Call e E-Call. As ligações de assistência rodoviária B-Call ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a comodidade de ter uma série de serviços ao toque de um botão. Já os serviços de emergência em Control e Call podem ser acionados também por um botão no próprio veículo, protegido por uma tampa para evitar acionamentos acidentais. A grande diferença entre a função B-Call e E-Call é a necessidade do cliente, pois o E-Call é uma ligação de emergência acionando o 190. Além da adição do Encontro Telematics, Telematics, a conectividade do E-Pace 2022 é realçada com a disponibilidade do wireless smartphone pack. Agora, os clientes poderão usufruir da tecnologia de carregamento sem fio para smartphones, fazendo com que seja ainda mais fácil e prático desfrutar de funções como o Apple CarPlay ou Android Auto. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma